Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer duas receitas de bolo de milho Bolo de milho cremoso e o bolo pamonho Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior que eu ensinei a vocês a fazer algumas variações do bolo de fubá Inclusive o bolo de fubá cremoso, né? Então eu vou fazer esse vídeo e mais um que são bolos para o mês de junho, né? Que saem bastante nesse mês Então no vídeo de hoje vai ser o bolo de milho, tá? E se você é novo por aqui já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse E também faça parte aí das nossas redes sociais e dos nossos grupos Os links estão aqui na descrição Então vamos lá Amados, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês Eu estou usando a forminha 16 por 8 por 13 E a minha receita de bolo de milho cremoso vai me render aqui duas forminhas E a minha receita, na verdade meia receita do meu bolo pamonha vai me render uma forminha, tá? Eu vou untar as duas forminhas do bolo de milho cremoso E a do bolo pamonha eu não vou untar porque eu vou colocar as palhas aqui na forminha Então não tem necessidade de untar, tá? Lembrando que você tem que cozinhar essa palha por mais ou menos uns 5 minutinhos Para ela ficar bem higienizada E também ficar mais maniável para você conseguir colocar ela certinha aqui na forma Então eu vou untar essas duas forminhas aqui com margarina e polvilhar farinha de trigo E daí a gente já vai começar a minha receita do bolo de milho cremoso E depois a gente passa para o bolo pamonha Amados, aqui estão as duas forminhas que eu untei e enfarinhei com farinha de trigo Usei margarina, tá? E aqui a forminha que a gente vai fazer o bolo pamonha Eu não untei, como eu falei para vocês, né? Não tem necessidade porque a gente vai colocar aqui as palhas do milho Então agora a gente vai começar a fazer a primeira receita Que é a receita do bolo de milho cremoso Então amados, agora eu vou fazer a receita do bolo de milho cremoso E é muito simples, a gente vai fazer ela toda aqui no liquidificador Não precisa de batedeira, tá? Então eu vou colocar os ovos, o milho, o óleo, o leite, o açúcar A margarina sem sal ou manteiga e uma pitadinha de sal Então aqui vai ficar faltando só o fubá, o coco e o fermento, tá? Esses ingredientes eu vou bater eles por mais ou menos 3 minutinhos E aí depois a gente vai dar continuidade aqui à receita Prontinho, gente! Bateu por 3 minutinhos E agora na segunda etapa eu vou acrescentar o fubá, tá? É o fubá fino, aquele fubá mimoso E eu volto a bater por mais ou menos uns 2 minutinhos Prontinho, gente! E agora na nossa terceira e última etapa Nós vamos acrescentar o coco em flocos Que é opcional, mas faz toda a diferença aqui nessa receita E também o fermento, tá? Se você quiser pode acrescentar esses ingredientes à mão E só misturar mesmo Mas aqui eu já vou aproveitar o liquidificador E vou dar apenas algumas pulsadas, tá? E daí a nossa massa do bolo de milho cremoso já está feita Então, gente, como eu falei pra vocês Essa receita que eu fiz do bolo de milho cremoso Vai me render duas forminhas de 16x8x13 Lembrando que a receita está aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? E essa massa, ela fica uma massa bem líquida Porque nós vamos fazer, né? Um bolo de milho cremoso Então é assim mesmo, não se preocupe, tá? E essa massa, ela não pode ficar esperando sobre a bancada Como geralmente eu deixo a minha massa base esperando Porque como ela é uma massa mais líquida E a gente colocou o fermento nessa massa E ele já começou a agir, né? Esse fermento, ele sobe pra superfície E daí se você não levar ela pra assar de imediato Esse bolinho, ele não vai crescer Ele geralmente não cresce muito, tá? Mas ele tem um crescimento ali De um ou dois dedinhos Então se você deixar ele esperando Nem isso ele cresce Então o ideal é você já colocar na forma E levar ele pra assar Lembrando que se trata de um bolo cremoso, tá bom? Então eu vou levar ele pra assar Em forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos uns 40, 45 minutinhos Mas isso aí também vai variar de forno pra forno Então você tem que ficar observando, né? A coloração do seu bolinho Assim que ele ficar mais moreninho no tofo Aí você pode tirar o seu bolinho Lembrando que como é um bolo cremoso Não faz o teste do palito, né? Porque pode ser que ele ainda saia um pouquinho Sujando o palito, saia um pouco úmido Então assim, não serve o teste do palito pra esse bolinho Amados, então agora eu vou começar a fazer o bolo pamonha E eu tô aqui com a minha forminha não untada, tá? E eu vou colocar as palhas do milho aqui na forminha Eu já fervi essas palhas por mais ou menos uns 5 minutinhos E escorri a água Então ela já tá um pouco mais maleável Pra me colocar ela aqui na forminha E como ela tá mais maleável A minha dica pra vocês colocarem e ela ficar certinha na forma É virar ela ao contrário Então se assim é o normal dela Vocês vão virar ao contrário E colocar ela na forminha assim E aí vocês vão pressionar ela lá no fundo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Dessa forma aqui, ó Aí se vocês quiserem colocar ela um pouquinho assim Sobrando pra cima nessa... No cone, vocês podem também, tá? Então eu vou fazer isso aqui em toda a forma E uma outra dica é não deixar nenhum espaço Entre uma palha e a outra Pra não vazar massa pra fora das palhas, tá? Então é basicamente isso aqui bem simples, tá? Vou fazer isso com as minhas palhas Bem juntas aqui uma da outra E aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado Como que fica Amados, então a forminha vai ficar dessa forma aqui, ó Se você quiser colocar palha aqui no cone também pode Mas não tem necessidade, tá? Então coloquei bastante palha E agora nós vamos começar a fazer a receita do bolo com a manha Então amados, agora nós vamos fazer a nossa massa do bolo com a manha, tá? E a gente vai colocar todos os ingredientes aqui no copo do liquidificador Então eu vou colocar os ovos O óleo O leite Eu tô colocando os líquidos, né? Primeiro o leite de coco, tá gente? Pra auxiliar na hora de bater aqui o milho Então eu vou colocar esses ingredientes primeiro 300 gramas de milho Lembrando que esse aqui é da espiga, tá? Não é de latinha E todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo pra vocês Vou acrescentar uma latinha de leite condensado Tem muita gente que me pergunta se pode trocar o leite condensado por açúcar E pode Então você pode substituir uma latinha de leite condensado Por 160 gramas de açúcar cristal Então tem como sim fazer essa substituição Eu gosto de fazer com leite condensado porque eu acho que fica mais saboroso, tá? Então, mas aí fica a critério de vocês Um coco em flocos E uma pitadinha de sal Então eu coloquei todos os ingredientes aqui no liquidificador Exceto o fermento E eu vou bater por mais ou menos 3 minutinhos Gente, então depois de ter batido muito bem por 3 minutinhos Eu vou acrescentar o fermento E vou dar algumas pulsadas, tá? Se você quiser pode misturar com uma colher ou uma espátula também E pronto, gente Então aqui tá minha forminha com as palhas, tá? Vou colocar com cuidado a minha massa Ela é bem líquida também Parecida com a outra Mas essa massa, ela fica com uma textura diferente Com sabor mais parecido com o da pamonha, tá? Tem muita gente que me pergunta Sabrina, eu posso fazer aquela outra massa e colocar na palha? Pode sim Só que essa receita aqui Ela fica mais parecida com a textura da pamonha Então eu sempre indico Se for fazer o bolo pamonha Fazer com essa massa, tá bom? Então eu vou levar esse bolinho pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 40, 45 minutinhos Mas como eu falei pra vocês, isso varia de forno pra forno, tá? Então vocês vão observar aí a coloração do bolinho Então, assim que ficar prontos os bolinhos Eu volto pra mostrar pra vocês o resultado Amados, e aqui estão os bolinhos já assados Esse aqui é o de milho cremoso, tá? Como vocês podem ver, eu coloquei um virado pra cima E esse aqui de trás, eu virei ele assim, pra baixo, tá? Vocês podem escolher da forma que vocês acham que fica mais bonito pra venda E eu já tirei até uma fatia aqui pra mim Tomar um cafezinho E esse bolo, ele ficou simplesmente maravilhoso Gente, façam esse bolinho que vocês vão amar o resultado, viu? Ele não é um bolinho fofinho, tá? Mas ele fica uma delícia Principalmente aí com cafezinho É o tipo bolo de milho, gente Essa é a característica desse bolinho, tá? Então ele fica muito úmido Uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão gostar E eu também vou mostrar pra vocês, é claro, né? O resultado do bolo pamonha Gente, aqui está o meu bolo pamonha Como vocês podem ver Ele fica certinho Consegui desenformar ele perfeitamente Então não tem necessidade aí De untar a forminha, tá? E agora eu vou tirar a palha aqui de um lado Pra me tirar uma fatia desse bolo Pra mostrar pra vocês como que ele fica por dentro Dos dois bolinhos Esse aqui, gente Fica com um sabor muito parecido com o de pamonha Parece que você está comendo aí Uma pamonha doce mesmo Se você quiser colocar uns pedacinhos de queijo Aqui no meio da massa Aí que vai ficar bem parecido Fica muito gostoso Não só o sabor Mas a textura também O que eu mostrei pra vocês anteriormente Fica com uma textura mais de bolo, né? E esse aqui fica com uma textura bem mais molinha Que fica mais parecido mesmo com a pamonha, tá? Aí tem muita gente que me pergunta Se pode fazer o outro bolinho na talha E vender ele como pamonha Você até pode fazer Só que esse bolinho aqui Ele tem um sabor muito mais parecido com a pamonha Do que o outro bolinho, tá? Então eu indico vocês fazerem essa massa Se vocês for fazer o bolo pra vender como bolo pamonha Gente, e olha a textura desse bolinho pamonha É a mesma coisa que você está comendo uma pamonha Façam que eu tenho certeza que vocês vão gostar E esse bolinho sai super bem agora Nesse mês de junho Não só esse, né? Mas o de milho também E no próximo vídeo vai ter mais bolo Pra esse mês de junho São bolos temáticos, né? E eu vou falar aqui um pouquinho Do que vai vir no próximo vídeo Então, gente No próximo vídeo A gente vai finalizar esses bolinhos, né? Do mês de junho Que são bolinhos que vocês vendem muito Tem nas festas juninas Então, no próximo vídeo Eu vou fazer bolo paçoca Bolo cocada E bolo de amendoim E eu tenho certeza que vocês vão amar Então não perca o próximo vídeo E eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, deixe seu like Se você não é inscrito Já se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Pra receber mais vídeos como esse E também faça parte Das nossas outras redes sociais E também dos nossos grupos no WhatsApp Os links, né? Estão aqui na descrição Fiquem com Deus Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!